Pei-pei-pei-pei-sim pequenininho da bunda grandona Pei-sim pequenininho da bunda-bunda grandona Didi Fael não me explana, tá? É o Didi Ferribeiro! É o trem bala, cara! Caralho, DJ Kelvin! Clube 17 pra brincar de Matelot! Bei-sim pequenininho da bunda grandona Vai Kavana, 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 Vai Kavana, Kavana Pensa em Cavala, Kavana, 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 Kavana Pei-pens-pensa em Cavala, Kavana, 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 Kavana Filha da filha da puta é mó gostosa Mostra que tu é Cavala e dá uma cavalgada Dá uma cavalgada, dá uma cavalgada Mostra que tu é Cavala Dá uma cavalgada, dá uma cavalgada Mostra que tô em cavala Esse teu peitinho de uva, eu chupo igual bezerro Esse teu peitinho de uva, eu chupo igual bezerro Vem de quatro cantos como no pelo Vem de quatro cantos como no DJ Fael, não me explana, tá? É o DJ Ferribeiro, não me explana, tá? É o trem bala, cara! Caralho, DJ Kelvin! Tá louco, filha da puta! Tchau, tchau!